E aproveitando que a gente tá na semana do aniversário de São Paulo, hoje a gente vai comer três lanches tradicionais aqui da capital. Pois é, tem quem ama e tem quem odeia, né? Tem muita gente que fala que é coisa de turista, tem gente que fala que não é. É, são poêmicos, mas acho que vocês têm que experimentar pra tirar a própria conclusão e, bom, a gente gosta, né? Porque se a gente não gostasse, a gente tava nem gravando esse vídeo. Bora pro primeiro? Bora! E o primeiro é aqui dentro do Mercadão, né? O famoso lanche de mortadela. Tem vários restaurantes aqui que servem esse, mas a gente vai no que é mais tradicional e o Pioneiro, né? É, o Pioneiro, que é o Bar do Mané e depois todo mundo aqui no Mercadão resolveu copiar ele, por isso que tem vários lugares que também tem esse lanche. Mas o primeiro... E são gostosos também, né? É. Mas a gente vai conhecer esse hoje. Exatamente. E aí aqui tem uma história também, porque antes o lanche de mortadela era tabelado, ele era muito fininho, simples e aí vinha aqui um cliente assíduo e falava, não, eu quero mais mortadela. E aí o pessoal começou a colocar mais mortadela e decidiram colocar esse lanche parrudo no cardápio. Na época saiu no jornal, saiu em vários lugares. Ó, e o cardápio deles, na verdade, é bem variado. Tem várias opções de petiscos, os sanduíches, tem várias, várias variações do sanduíche de mortadela. Olha só. E bom, tem dois tamanhos, tem o P e o G. A gente vai pedir o P pra dividir, porque vocês vão ver que o negócio já é bruto. É bruto. E a gente gosta de pedir o mortadela completo, porque tem aquele que é só mortadela, que eu acho que, sei lá, fica muito pesado, mas quando você mistura um alface, tomate, queijo, dá uma equilibrada, né? É, fica fitness. Que tem salada? É. Então vamos nesse. E chegou o nosso singelo lanchinho da tarde. O nosso pequeno lanchinho. E esse daqui, que a Carol falou, é o tamanho P, ou seja, tem maior que isso daqui. Esse que eu peguei é a parte menor do lanche, porque tem a maior. E tem a maior. Mas, gente, o P dá super pra dividir, né? Toda vez que a gente vem aqui, a gente pede o P pra dividir. É, é um almoço, isso daqui. É um almoço. Baita de um almoço. E eu aqui, ó. Pra manter fitness, salada e coquinha zero, né? Lógico. Vai, morte isso aí, vai. Opa. Gente, não tem como isso daqui dar errado. É pão, tomate, queijo e a mortadela, que ela é chapeada, né? Então ela não é fria, ela não é gelada. E, olha, é um baita de um almoço, viu? É, a gente pode dizer que é um lanche bem mortadela-zudo. Mortadela-zudo. E, ó, pra harmonizar, essa pimentinha, esse molhinho de pimenta amarela. Esse aqui é bruto também, viu? E essa aí também, com perfeitas. Vamos ver qual que é a mais bruta. Se é amarelo ou se é vermelho, vamos ver. Agora vamos ver o amarelo. O vermelho eu achei, assim, tem mais cheiro. É, é que a gente também gosta bastante de pimenta, né, amor? Não tem também como a gente falar assim, é de boa. Porque vai que a pessoa vem aqui e não gosta de pimenta e sai cuspindo fogo. Esse amarelo eu achei mais forte. É, e é mais saboroso também, não é? Oh, não sei, eu queria morar dentro desse pote de pimenta. Amor do céu. Muito forte? Você vai explodir. E agora? E agora? Eu não pergunto pra você. E agora? Ai, meu Deus. Não é tão ardido, não. Agora. Eu acho que a gente tá blindado pra pimenta. Porque eu não tô sentindo ardido. Não. Não, é um pouquinho ardido. É um pouquinho. Entre as duas a amarela é bem mais. Não tô sentindo nada ardido, né? Tá aqui que cai numa lágrima aqui. Não, mas não é tão ardido, não. Mas enfim, eu gosto bastante. Ele vem bem quentinho esse lanche. Queijo derretido. O alface, o tomate dá uma harmonizada. Mas se você não gosta de salada, tem as outras opções também. Terminou de comer esse lanche, né? E, gente, o bar do Mané, ele existe desde que o Mercadão abriu, né? Que foi em 1933. Mas com esse nome, é desde a década de 70. 1970. 70. Mas agora vamos comer que o próximo lugar é um lugar bem chique. E o segundo lugar dessa lista é o Bauru do Ponto Chique. E nós estamos no Ponto Chique, o primeiro, que ele é desde 1937, pertinho da Galeria do Rock, no Lago do Paissandu. E vou contar uma historinha antes, porque se chama Bauru. Se chama Bauru, porque quem criou esse lanche foi o Casemiro Pinto Neto, que, né? Obviamente, Bauru não era o nome dele. Ele era de Bauru, aqui de São Paulo. E é o apelido dele. Bauru. Bauru, Bauru, Bauru. Ô, galera de Bauru, tem alguém de Bauru aí assistindo o vídeo? Comenta aí. Tudo bem? Tudo bom? E ele veio aqui no Ponto Chique e falou assim, ô, faz um lanche aí. Vou te falar como é que você tem que fazer. Abre o pão, tira o miolo, bota arroz, bife... Ponto. Montou o lanche. Aí ele tava comendo lá, o pessoal, os amigos dele falaram assim, ô, que lanchão é esse diferente? Deixa eu dar uma mordida aí. Ah, pronto. Deu uma mordida e falou, pô, que lanche bom é esse? Desce um igual o do Bauru. Só que aí começou a ficar só Bauru. Ah, veio um Bauru, 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 Bauru e pronto. Pegou o nome. Eles colocaram num cardápio isso. E o lanche, ele mantém a mesma receita desde a criação. E ele vem no pão francês, né? Que nem eu falei. Finas fatias de roast beef frio. Você pode pedir ele quente também, se você quiser, mas a receita original é ele frio. Tomate, pepino em conserva. Picles, que eu amo. Que é o picles. E mistura de quatro tipos de queijos fundidos. Bem queijudo, hein? Bem queijudo. E o lugar aqui é bem tradicional. E tem várias plaquinhas na parede falando um pouquinho das gírias de paulistano. Tem um mano, muito louco, pra dedéu. Enfim, é muito legal. É bem paulistano o lugar e bora ver se esse Bauru sabia fazer uma combinação boa de lanche, né? Bora ver. Eles não falam, né, quais são os queijos do queijo fundido? Acho que é uma receita secreta, né? Não. É, deve ser. Mas eles só falam que são quatro queijos. Nossa, mas são uns queijos muito gostosos. Nossa, e esse queijo faz toda a diferença. E como a gente falou, ele é bem queijudo. É louco. Eu acho que tudo isso que a gente vai comer hoje, né? O que a gente comeu e o que a gente vai comer depois, ele é o mais... Simplesinho, né? Simples. Ele não é simples, ele é gostoso. Mas ele não é aquele lanche por pastão, né? Dá pra você comer um inteiro desse. A gente tá dividindo pra poder mostrar mais pra vocês, né? Vai caber todos. Mas nossa, muito, muito bom. E eu gosto dele frio assim. O lanche, quando você morde, você sente o crocante do pão, aí depois o quente do queijo e o frio do roast beef e do picles. E do tomate, né? É, e do tomate. É um mix de... De temperaturas e sabores dentro da boca. Mas assim, com uma mostardinha escura... Olha a dica de harmonização aí, hein? Nossa, aí vai bem demais. Harmoniza super bem, né? Uhum. Bom, vou terminar meu lanchinho aqui e bora pro próximo, né? É, bora pro próximo que tem mais, hein? E o terceiro lanche de hoje, Cadão Bar e Lanches, a gente veio comer o famoso lanche de pernil. Inclusive, tem vídeo dele aqui no canal, mas ó... Faz tempo, hein? Eu acho que a última vez que a gente comeu ele foi naquele dia, viu? É verdade. Faz tempo, vamos comer. E a gente piscou aí, ó. Olha o que apareceu aqui na minha mão. O lanchão. O lanchão de pernil, que é bem tradicional aqui no Estadão. Inclusive, o Estadão, ele fica aqui na região central. E ele tem esse nome porque ele ficava ao lado do prédio do jornal, né? O estado de São Paulo, que hoje é o Novo Hotel Jaraguá. Um ponto, assim, de referência aqui no centro. E, bom, ele funciona desde 68, 24 horas. Então, você que já foi dar suas colesias, assim, na Augusta, no centro, deve ter vindo aqui. Comeu lanche, inclusive, não são lanches, né? É, você pode bater um PF, 4 da manhã, se você quiser. Ó, gente, o pernil, ele vem com esse molhinho deles, que é tomate, cebola, bem... Hum, isso foi. Ele tá cheiroso, viu? Bem bruto. E uma coisa que eu reparei agora, todos os lanches que a gente foi, são no pão francês. Hum. Que mais conhecido na França como apenas pão. Gente, é muito suculenta esse pernil. Olha isso. Dá pra vocês verem a suculência? Dá uma apertadinha nele. E tem a pimentinha que eles fazem aqui, né? É. Esse diferente da pimenta ali que a gente comeu no bar do Manet, eu acho que ela é mais bruta. Eu também acho. Mas, pelo cheiro, já dá pra perceber. E esse foi o vídeo com três lanches tradicionais de São Paulo. Na verdade, tem mais, né? Que a gente escolheu esses três pro vídeo. Sim. Então, comenta aí. Qual que você ficou com vontade de comer? Qual que você não ficou? Qual que você já comeu? Qual que você não comeu? Qual que você não quer comer? Qual que você quer comer? Comenta aí um monte de coisa. Comenta alguma coisa. Comenta alguma coisa. E deixa o like. Se inscreve aqui no nosso canal. Segue a gente no Instagram. Que a gente tem várias dicas de São Paulo por lá. E até a próxima, né? Pois é. E feliz aniversário de São Paulo. Isso aí. Tchau.